Salve galera do canal, beleza? Mais um videozinho do canal hoje E hoje trouxe aqui 3 detectores de metais para iniciante Por isso que eu estou gravando a tela do meu computador aqui Não quero fazer um video muito longo para vocês Também não recomendarei, ah comprei esse que é melhor, comprei aquele outro É um video informativo mesmo Aqui eu trouxe 3 detectores, bom de preço para iniciante São detectores completo Então eu trouxe aqui em terceiro lugar Essa cópia do Godbug, que é o TX850 Ele é um detector chinês Um dos principais detectores de metal para iniciante Quem começa já compra um desse, porque ele é bem completinho Ele peca em algumas coisas, por ser uma cópia Talvez seja isso, por ser chinês Ele não possui garantia Então se vocês comprarem não vai ter uma garantia muito boa ali Mas é um baita detector Ele tem balanço de solo, tem pinpointer, entrada para fone de ouvido A bobina dele é a prova d'água Mas a CPU dele, aqui ó, ela não é a prova d'água Como eu disse, tem telefone de ouvido, tem vários modos, tem o modo aumeto que pega todos os metais Tem discriminação de metal, consegue discriminar o ferro com outro tipo de metal Aqui indica o alvo Indicador de bateria, ele vai a bateria a 9 volts Tem pinpointer, como eu disse E tem balanço de solo É um detector bem completinho para iniciante Para quem está iniciando o detectorismo Sabe que é ruim Tu está com o detector ali e pega uma terra meio mineralizada Já não é o bicho Ele trabalha com uma frequência de 19 kHz Sem uma frequência única Por isso que eu coloquei em terceiro lugar Por ele não ter garantia, não ser a prova d'água Sem uma frequência única Mas é um baita detector Quem conhece sabe Está aí o detector Não vou me estender muito aqui Senão o vídeo vai ficar comprido Em segundo lugar Eu estou aqui com o Nocta Simplex Ultra É um detector também A Nocta entrou agora há pouco no Brasil Tem três anos de garantia Tem IP68 Totalmente Submersível debaixo d'água Até 5 metros Tu vai botar na água com ele A CPU dele e bobina É tudo a prova d'água Tem os modos de pesquisa Campo, parque, praia Tem vários modos de pesquisa aqui nele É um detector Um excelente detector Discriminação de ID Aqui diz que tem mudança de frequência Agora eu não sei que frequência que ele trabalha Não tem nada aqui no site deles Tem vibração Iluminação completa no painel ali Tem uso para uso noturno Tem a lanterna É um excelente detector também A bateria dele é embutida Aqui no telefone Vai carregar ali com USB recarregado E tem atualizações De firmware Não sei se pronunciar direito Não sou muito bom em português E muita gente no inglês E ele é um baita detector Aqui diz que ele trabalha com 15 kHz Mas eu não sei se ele é multifrequência Porque não diz nada Acho que talvez não seja multifrequência Se alguém souber comenta aí Até nem pesquisei sobre isso Mas ele é um detector completo Ele tem balanceamento de solo Tem vibração Luz de fungo Ele é a prova d'água E tem 3 anos de garantia Então pode comprar ele Sem se preocupar Que vai durar 3 anos Se você vai usar ele Não terá problema E em primeiro lugar Eu vou trazer esse aqui Da Minelab Xterra Pro Um excelente detector de metal Também, né Um excelente Ele é um detector muito bonito Também, ó Que nem o Bem parecido com O da Nocta ali O Simplex Ele tem Ele tem vários modos Tem pesquisa também, né Campo Praia Parque Ele é multifrequência Esse que ele diz aqui Pelo menos Ele é multifrequência Trabalha com frequências De 5 kHz 8, 10 ou 15 Você seleciona ali A frequência Que tu quer trabalhar Quando maior a frequência Objetos menores Vai encontrar Quando menor a frequência Aqui Mais objetos Profundo Mas vai perder Os objetos pequenos, né Posso trazer um vídeo Depois explicando sobre isso também Eu não sou muito Perito nisso, mas Posso dar uma estudada Pra vocês Ele é um detector Também totalmente A prova d'água Até 5 metros Que nem o da Nocta Mas eu prefiro Eu ainda botei ele primeiro Porque achei mais Mais legal Ele Já mexi nesse aqui É bem legalzinho mesmo Tem iluminação Do painel Tem Lanterna E tem É um baita Detector também Então vou fazer Muito vídeo aqui Não vou fazer Muita propaganda Porque não ganho Pra isso, né Mas É uma dica De detectores Pra iniciantes Então não vou estender Muito o vídeo aqui Porque Senão vai ficar Muito comprido E hoje É chato Ficar olhando o vídeo ali Só pra encher linguiça Tá bom, galera? Abração pra vocês Tá bom? Tchau Tchau